Programa Ritmo Quente Se liga DJ, sem perder a linha Salto rap para as gatas e gatinhas Gata, gatinha, vou te mostrar Do jeito que eu faço amor Você vai se amarrar Mas sabe, sabe, só sabe Como, como, como é que é Vou te levar pra cama E fazer você mulher Mas antes de fazer amor Vou te dar muito carinho Vou te dar muito abraço Vou te dar muito beijinho Essa onda de ficar Virou coisa do passado Eu quero te assumir Eu quero ser teu namorado Porque quando a gente gosta Não pensa só em transar A gente pensa antes em ficar e namorar E depois de algum tempo Nós vamos nos conhecendo Se o nosso amor der certo Partimos pro casamento Gata, gatinha, vou te mostrar Do jeito que eu faço amor Você vai se amarrar Mas sabe, sabe, só sabe Como, 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 como é que é Vou te levar pra cama E fazer você mulher Porque o amor verdadeiro Está difícil de encontrar Hoje em dia Hoje em dia a maioria Tá ficando por ficar E você ama alguém Mas serve no coração Um amor verdadeiro Hoje está em lixo de sol O amor que muitos sentem É uma ilusão Só quer saber de cama Só quer saber de colchão Mas se você for assim Se liga meu irmão Cuidado pra não dar mole E cair na depressão Gata, gatinha, vou te mostrar Do jeito que eu faço amor Você vai se amarrar Mas sabe, sabe, só sabe Como, 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 como é que é Vou te levar pra cama E fazer você mulher O amor é um sentimento Muito lindo e diferente Quando forte demais Veste com o coração Programa Ritmo Quente Fazendo aniversário hoje Então Tá maneiro DJ? Então vou mandar agora Minha capela na moral DJ, que que há? Dá o microfone pro mundo cantar Que essa Até o surdo vai ter que escutar O que? O que? I, I Muro de concreto Quem mandou chutar? Demorou seu dedo inchar? Vamos lá Muro de concreto Quem mandou chutar? Demorou seu pé inchar? E assim Eu, Fanelli Vou mandando A minha mensagem Programa Ritmo Quente Eu preciso te olhar Assim como olha um cego Preciso te escutar Quero ouvir Vamos lá Mas eu sou surdo E não nego Preciso mergulhar Como mergulho Uma abelha Quero usar meu óculos novo Mas eu nunca tive orelha Eu me lembro do passado Como se fosse o amanhã E a paz no Vietnã E a paz no Vietnã E para em São Gonçalo Queria ir pro Polo Norte Mas não tem ventilador Gosto muito de usar Dentadura do vovô Tudo que é bom Acaba rápido E a gente fica no sufoco Esse rap é ruim Rola mais um pouco Vamos lá Num dia de domingo O que que tem? Esse rap é muito lindo Quero ouvir Num dia de domingo Esse rap é muito lindo Então se liguem Conheci o super-homem Com uma tremenda de uma cauda A mulher mais sensual Muito gostosa Claro é vovó Mafalda Entre os filmes de romance Digo qual que eu vi primeiro Lobo mau Os motos vivos Ramos Chapeuzinho vermelho Pode crer Num dia de domingo Hum Esse rap é muito lindo Quero ouvir Num dia de domingo O que que tem? Esse rap é muito lindo Eu festejei o ano novo No dia primeiro de abril Tinha até dedo na mão É, é Só tem oito, dois sumiu Ai gente Quero ver fazer a trança Na cabeça do careca Confundi um elefante Com uma simples perereca Sei que sou muito feliz Mas não é isso que eu quis Num dia de domingo Esse rap é muito lindo Solta o bode infernal Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Vai amulando o carro Três bode infernal Praça da Gávea Rossi e Vidigal Zona Sul Choque total Opa Se me chamar eu vou No bode infernal Praça da Gávea Rossi e Vidigal Eu vou Eu vou Sou as galera Eu vou cantando com o amor Eu vou cantando com o amor E digo pra zona sul Eu vi Ela abalou Se me chamar eu vou Eu vou no bode infernal Praça da Gávea Rossi e Vidigal O baile tremeu Nosso contexto é forte E se juntando Se juntando que você é bem chegado Porque a união é coisa do presente Não pense duas vezes Venha se unir com a gente Então por isso se liga O que agora eu vou falar Por favor abram passagem Que o mulão vai passar Vai O baile tremeu Quando o mulão passou Vila Ipiranga Conceito paz e amor Mas Faz o que quiser Mas deixa ela passar Nosso contexto é forte Demorou para balar A doutora é essa rapaziada A resposta A união de neve Já impõe muito respeito A união de neve Só o bode dos panteios A união de neve Já impõe muito respeito A união de neve Só o bode dos panteios DJ Esculacha Essa rapaziada Responda Quer se ligar Mas a banqueira Preste muita atenção Vou falar de uma rapaz E que mora em meu coração A união de neve Já impõe muito choque legal Em um lugar bonito Não existe nada igual E moradores São um Pecato de montão Já não existe Bandalismo E nem desunião Acorde para a vida Vê curtir Olha rapaz Pois é que estamos Amanhã não estamos mais Para igual esse amigo Abra o jovem meu irmão Muito bem Faz que como diz esse reação A união de neve Já impõe muito respeito A união de neve 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 Mais tarde Mais tarde não tem chegado Lestando o bumbum de fora Só pra nós vamos olhar Não é mostrando o bumbum Que você vai me conseguir Como eu vejo seu bumbum Outro bombeu por aí Vamos formar o pôs Na dança do cêndulo Balançando a bondinha Com o rap do bumbum Vamos formar o pôs Na dança do cêndulo Balançando a bondinha Com o rap do bumbum Hoje o rap do bumbum No bairro já é sucesso Contra o seu bumbum de fora O bairro fica completo Pra quem não pode ir à praia Pra curtir os visuais Pra dentro dos bairros funk E o bumbum são sensuais Sempre tinha temorim Mulatinho e moreninha Mas crescendo da banquinha E também é uma gracinha O bumbum como sexo Pode vir você também Formar esse pão de vida E puxar o nosso playboy Vamos formar o pôs Na dança do cêndulo Balançando a bondinha Com o rap do bumbum